Com mãos se faz a paz, se faz a guerra Com mãos tudo se faz e se desfaz Com mãos se faz o poema e são de terra Com mãos se faz a guerra e são a paz Com mãos se rasga o mar, com mãos se lavra Não são de pedras estas casas, mas de mar Estão no fruto e na palavra As mãos que são o canto e são as armas E cravam-se no tempo como farpas As mãos que vês nas coisas transformadas Folhas que vão no vento Verdes arpas De mãos é cada flor, cada cidade Ninguém pode vencer estas espadas Nas tuas mãos começa a liberdade As mãos que vêm no vento e são as armas As mãos que vêm no vento e são as armas